Fala, galera linda do canal do professor Cristiano Marcel. Hoje vamos resolver a questão 162 da Prava Amarela do Enem de 2019. Vamos ao texto? Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação de venda de imóveis. Até agora, nada disso vai servir para a gente resolver a nossa questão. Vamos continuar? Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete, essa é a parte que nos interessa. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Primeiramente, vamos pensar no seguinte. Quando eu falo de escala, escala é definida por, vamos colocar assim, o tamanho do desenho dividido pelo seu tamanho real. No caso aqui não é um desenho, é uma maquete, né? Mas funciona da mesma forma. Isso quer dizer que cada uma unidade do desenho vai equivaler, no real, a 200 unidades. É isso que nós temos que ter em mente. Peraí, Cristiano, então você está me dizendo que se lá na maquete tem 1 centímetro, isso quer dizer que no real tem 200 centímetros. Justamente, vamos escrever isso aqui. Então vamos colocar, se lá na maquete tem 1 centímetro, no real vai ter um total de 200 centímetros. Beleza. Só que 200 centímetros, podemos certamente dizer que é o mesmo que 2 metros. Sim, sim, sim. Sabe por quê? Vamos colocar aqui do ladinho, 1 metro equivale a 100 centímetros. Cara, se 1 metro equivale a 100 centímetros, eu posso dizer que esses 200 centímetros vão equivaler a quanto? A 2 metros. Então vamos lá. Enquanto lá na maquete, 1 centímetro existe para a construção daquele empreendimento, no real vai ter que ser usado 2 metros. Show! Essa é a primeira igualdade que temos que ter na cabeça. Vamos continuar a resolução? Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Deixa eu te falar uma coisa sobre a escala. Quando você trata a escala com valores lineares, tudo bem, tudo ótimo, 1 sobre 200. Porém, quando você passa para volume, você tem que elevar ao cubo. Se você passar para uma área, possivelmente, você vai elevar ao quadrado. Então, peraí, Cristiano. Então, se eu digo que aqui 1 centímetro do desenho ou da maquete equivale a 2 metros no real, 1 centímetro cúbico vai ser igual a 2 metros elevado ao cubo. Justamente, cara. Olha só que beleza. 2 ao cubo é igual a 8. Quer dizer, então, se lá no desenho, se lá na maquete tiver 1 centímetro cúbico, no real vai ter 8 metros cúbicos. Você não pode esquecer essa relação, ela é muito cobrada, não somente na prova do Enem, como em qualquer vestibular. Repetindo, se você tem uma escala, e essa escala tem valores lineares, né, 1 centímetro para 200 centímetros, seja o que for, quando você for passar isso para volume, tem que pegar essa razão aqui e elevar ao cubo. Foi o que nós fizemos, né? 1 centímetro equivale a 2 metros no real. 1 centímetro cúbico, 2 metros elevado ao cubo, 2 ao cubo, 8 metros cúbicos no real. E, só para lembrar para você, talvez você tenha esquecido isso, eu não quero que você fique a ver navios, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Quer dizer, se você fizer no seu quintal uma cisterna com 1 metro cúbico, ou seja, se no seu quintal você fizer um cubo como esse aqui, ó, no chão, né, logicamente, né, se você fizer um buraco em forma de um cubo assim como esse, dessa forma, e se as dimensões dele forem iguais a 1 metro, aqui também 1 metro, e aqui também 1 metro, aqui dentro vai caber um total de 1.000 litros. Poxa, Cristiano, dessa eu não sabia. Pois é, não pode esquecer isso, porque isso aqui é muito cobrado, pode ter absoluta certeza. Bom, vamos lá. A piscina na maquete, ele está dizendo para a gente aqui no texto que tem 45 centímetros cúbicos. Então, no real, vamos colocar aqui, ó, no real, certo? No empreendimento mesmo, eu vou ter que fazer 45 vezes 8. 1 centímetro cúbico, 8 metros cúbicos. 45 centímetros cúbicos, 45 vezes 8 metros cúbicos. Isso vai dar 8 vezes 5, 40. Vamos, 4. 8 vezes 4, 32. Opa, 360 metros cúbicos. O que eu falei para você aqui embaixo? Que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, ou seja, em 1 metro, um buraco que tem o formato de 1 cubo, de 1 metro, como colocamos aqui, vai ter um total de 1.000 litros. Então, eu vou ter que pegar isso daqui e multiplicar por 1.000. Vamos lá? Volume da piscina. Da piscina, ó. Volume... Ai, ai. Que piscina o quê, Cristiano? Você está maluco, né, cara? É o volume do que está... da eventual reservatório lá. Está maluco. Então, eu vou botar aqui. Volume do reservatório. O volume do reservatório vai ser 360... Aqui no Rio de Janeiro está calor, hoje eu estou afim de uma piscina. 360 vezes 1.000. Ou seja, vamos ter um total, nesse reservatório, de 360 mil litros. Show de bola! Bom, esse cara aqui é o que nós temos de capacidade do reservatório. Porém, ele falou que se houver uma falta d'água e tiver sido consumido, ou melhor dizendo, se for consumido 30 mil litros de água, quanto tempo ele vai aturar? Quanto tempo ele vai conseguir abastecer esse condomínio? Para isso, vamos fazer aqui. 360 mil litros divididos por 30 mil litros. Que é o que ele consegue por dia, né? Vamos dizer assim. Bom, 36 dividido por 3 vai dar 12. Eu posso cortar todos esses zerinhos aqui. Você concorda que eu posso cortar todos esses zerinhos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha lá que beleza. 36 dividido por 3 vai dar 12. Logo, teremos 12 dias. O nosso gabarito é letra C. Show de bola? Belezinha? Tranquilaça a questão. Temos que saber algumas coisas básicas. Escala é sempre algo muitíssimo cobrado em prova de Enem. Você não pode deixar de saber esse assunto. Show de bola? Muito bem. Forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri